Bom dia, galerinha! Eu estou aqui no bairro de Boqueirão, em Maricá. Vou mostrar pra vocês. Bom dia, eu estou aqui em Boqueirão, em Maricá. Vou mostrar essa lagoa linda pra vocês. No entorno, em bares, você pode viver com a família. E tem também ali, ó, é uma escola, é o projeto Navegar. Tem brinquedo pras crianças. O pessoal vem pescar muito aqui. Também tem jet ski lá do outro lado. O pessoal costuma passear de jet ski. O pessoal está aqui. O pessoal está aqui. Tá ventando bastante hoje aqui. Eu vou fazer vocês. Tem vários. Abre pedalinho. Você não verão que costuma mais colocar os pedalinhos aqui na lagoa. Hoje tá ventando bastante aqui, mas tá calor. Tá bem quente. Ali tem brinquedo pras crianças. Um panquinho pra você sentar. Tchau. 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 Tchau.